Música O trabalho de colaboração é importante Porque sem ele, o atendimento não consegue gerar essa rodinha É preciso, na verdade, que todas as disciplinas Também comunguem desse mesmo pensamento Então não existe hoje, na verdade Fronteiras muito fixas entre os departamentos Claro que o job description continua Você não vai esperar que a mídia vá fazer um layout Não é isso Mas nesse kick-off e nesse processo todo Que é maestrado pelo atendimento Nada impede que o planejamento online Venha com uma puta ideia para o meio digital Nada impede que a mídia venha, na verdade Com uma ideia que seja mais adequada ainda Do que o primeiro core ID apresentado Para o planejamento Então é preciso que todas as disciplinas, na verdade Tenham a maturidade de ouvir isso E sugar o que tem de melhor E não defender território Essa zona de conforto, na verdade Que às vezes a gente estabelece Colocando, não, isso aqui, quem quer é sou eu Quem atende sou eu Quem planeja sou eu Isso cada vez mais vai deixar de acontecer A gente tem o job description, sim O atendimento tem as funções dele, sim As legais e as chatas A mídia tem as funções dela O planejamento O marketing de relacionamento O BI A criação Mas é importante, na verdade Que esse fluxo de informação A gente hoje recebe Todos nós e vocês também A gente recebe estímulo de tudo quanto é lado Não é uma coisa Não é tão unilateral As mensagens não chegam Tão lineares como chegavam antes A gente recebe mensagens Às vezes até Uma incoerente com a outra Ao mesmo tempo E a gente tem que parar A gente tem que ter um poder analítico Muito maior Então essa chuva de informação Que a gente recebe Todos os profissionais da agência recebem Então seria muito ingênuo Da nossa parte achar Que não Que aí a mídia só vai receber Só vai se monitorar Só vai entender de mídia A criação só vai entender de criação E o atendimento só vai entender De tomar expor do cliente Não vai ser isso A gente A verdade O que vai acontecer É que Com todo esse estímulo Que a gente recebe As coisas vão sendo mais fluidas E vão rompendo fronteiras e barreiras Então quando a gente fala aqui Que a Boa Acho que vocês ouviram isso do Carlão Não sei se foi ontem Ou anteontem A boa ideia vem de todos os lugares A boa ideia vem do garçom Que por acaso entrou na sala Na hora que a gente está fazendo A reunião de kick-off E dá uma ideia Mas vocês não pensaram De usar a frase assim Vem Vem E é legal E é legal que venha A boa ideia às vezes vem de um Você batendo um papo com um filho em casa E ele te dá um insight Então a boa ideia vem de todos os lugares Porque todos estão recebendo esses estímulos As fronteiras que eu falei Que não são mais tão fixas Tão duras entre os departamentos E os skills Isso é legal Os skills de cada indivíduo Formam o todo Não é porque o cara Planejamento, por exemplo Que ele não Talvez ele seja um puta negociador Um puta negociador E por que na hora que a gente tem que negociar Por exemplo Dentro do projeto tem um evento E aí a gente tem que estar com uma série de fornecedores É um evento super encaralhado Tem uma cacetada de erro Aquele bem voador Aquele evento Que tem desses Vocês sabem Vocês sabem que evento é isso E aí Então tem aquele evento louco Que a gente não sabe nem por onde começa O fornecedor ainda está entendendo É uma tecnologia nova Que nunca foi feita Porque agora também tem isso Está na moda Tudo tem que ser novo Nunca ninguém pode ter feito Então a gente tem que Sempre está correndo atrás De ser o primeiro A colocar alguma coisa Que é bacana E aí você Obviamente aí a tua cabeça vai a mil Porque aí você Começa a pensar O que que ninguém nunca fez nessa área Então peraí Mas aí tem que achar um fornecedor Que tope Fazer um protótipo E entender como é que faz Então nada Se o cara Se o planejamento É um puta negociador Nada impede Que ele esteja Na hora que o atendimento E a criação Estejam conversando Por exemplo Com esse fornecedor Com esse parceiro Que ele esteja junto Que ele vai ser bom nisso Ele tem uma boa apresentação Ele consegue falar Ele tem uma boa articulação Para isso Ele tem uma boa pegada Então esses esquilos Quando a gente fala Criativo Óbvio que a criação Tem as suas assumidades Mas ser criativo Eu acho que é a obrigação De todo mundo que trabalha Com comunicação Nos dias de hoje Sim Senão você não se sustenta E quem resistir a isso Não vai durar Então assim Aquele atendimento Que acha que o trabalho dele Se resume A ir no cliente Fazer um briefing Voltar Levar um layout Ah, aprovou Voltou Ah, orçou Ah, produziu Ah, botou no ar Vou para casa dormir Não vai durar O criativo Que achar Que também Ele vai chegar Vai fazer o layout dele Vai entregar lá Ah, já foi Ah, beleza Obrigada Não quero que ninguém Dê pitaco aqui Não, não quero trocar Nada Não quero contra-argumentação Não quero Não fica O planejamento Então eu realmente Eu estou vendo isso acontecer E eu acredito que isso vai Vai se sedimentar cada vez mais Mas ainda não está Então se vocês imaginam Quando a Letícia falou assim Ah, essa polêmica De criação com atendimento Que sempre brigavam e tal Então, antigamente Tinha muito isso mesmo E eu acho até Vou falar uma coisa aqui Que pode ser até polêmica Mas acho que há muitos anos atrás Em outras gerações Quando o atendimento começou A sensação que eu tenho É que foi uma função Criada dentro da agência Para assim Essa função é chata Né? É chata Então Que é Ah, tem que ir lá Tem que apresentar Tem que fazer Tem que orçar Tem que coordenar e tal Então Vamos fazer o seguinte Já que ela é chata Gente E a gente tem que convencer o cliente Né? Então O cliente não tem Para indicar Para o atendimento? Né? Não tem nenhuma gostosa Para colocar lá No atendimento? Então Se você olhar lá atrás Tinha muito essa cultura E aí O que que acontecia? Acabavam vendo Vendo, né? Profissionais de atendimento Que tinham esse perfil E aí Esse perfil Quando chegava na criação Para falar assim Olha O cliente pediu Para aumentar a marca Sai daqui Né? Porque na verdade Foi um perfil criado Para não argumentar Era um perfil Na verdade Muito operacional Muito mais Para convencer o cliente De que aquilo era bom E de que aquela campanha Era importante De que vamos Temos que botar na rua Do que Para pensar Né? E eu acho Que conforme os anos Foram passando Isso foi melhorando E foi mesmo É assim Eu particularmente Não posso reclamar Grande parte Dos meus maiores amigos São criativos E são amigos mesmo Teve um daqui Acho que o Ravit E o Ricardinho São grandes amigos meus O André Lima Que é o Diretor de criação Da NBS Que eles trabalham É o meu melhor amigo Enfim Lá na agência Eu não posso reclamar Cristina Mourinho Gatão Felipe Rodrigues Todos são Grandes amigos E parceiros de trabalho Então Eu não passo por isso Na verdade E não vejo mais Isso com essa Frequência Que se tinha no passado Que se falava Que se vislumbrava E eu acho que isso Na verdade Tem uma Tem uma explicação A explicação Da maturidade Dessa função Quando você tem Argumentos Quando você tem Uma boa colocação Quando você ganha respeito Fica muito mais difícil De alguém te destratar E vice-versa Porque vamos olhar Para o outro lado também A gente está falando Da criação Que fica ali Queimando a mufa Para Às vezes tirar Um leite de pedra De uma coisa Que às vezes Está difícil mesmo De conseguir Eles conseguem Três dias Ali em cima Daquele negócio Vem e apresenta Aí o atendimento Vai e volta E fala assim Mas olha só Sabe esse negócio Que é todo azul Ele que é verde É duro É duro Porque na verdade É um produto criativo É um produto Deles Saiu Foi pensado Não foi à toa Não foi escolhido Azul Porque pelos lindos olhos Ou porque a mulher De um deles Tem olho azul Foi escolhido azul Teve algum motivo Para ter o azul Então esses dois lados Na verdade Quando surge a maturidade Quando a criação Começa a olhar Para o atendimento Com respeito Sabendo que tem coisa Tem conteúdo ali Para ouvir E a criação também Passa Desculpa O atendimento Passa também a respeitar Na verdade O que guia O que move Aquele criativo E aquela criação Aquele perfil A coisa flui Agora vocês imaginam Se no passado Tinha Porque basicamente Tinha nos dois departamentos Que brigavam Atendimento e criação Você imagina Quando surge Todas essas disciplinas Que eu falei Nessa rodinha A gente está falando Vem planejamento online Planejamento offline Criação online Criação offline Marca de relacionamento E o que mais Shopper Tem departamento só de shopper Uma pessoa para planejar Só shopper Então começa a vir Uma série de disciplinas Aí é ótimo Porque aí é um brigando Com aquele circo Parece um ringue Quando um começa Não porque a ideia De não sei o que Não mas isso não cabe Na verba É uma beleza E aí Pode mudar A gente só faz Essa rodinha girar Como eu falei Se a gente construir Se o atendimento Construir respeito Porque quem vai Maestrar essa rodinha Sempre vai Se o atendimento Uma vez Eu tentei fazer Uma brincadeira lá Tinha uma Lá na agência Foi muito engraçado Tinha um job Na verdade Que era para prêmio Simplesmente Eles estavam fazendo Umas peças Que era para Veicular e tal Mas a ideia Realmente era Concorrer a prêmios Com aquelas peças Peças mais livres Com briefings mais livres E aí o cliente topou E tal Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Aí beleza Só que aí Essa história é ótima Porque o diretor de arte Amigão que eu adoro De paixão O Gomes E aí ele falou assim Não, Catinha Você está muito cheio De trabalho Não vou te ocupar Com isso não Pode deixar Que eu cuido disso Com o protográfico Com a mídia Fica tranquila Fica tranquila Vai dar tudo certo Eu falei Estou tranquila Estou tranquila Está na minha cara Estou super tranquila Super tranquila Vou dormir tranquilinha Hoje à noite Tinha que entregar Dois dias depois É óbvio Que não estava pronto Mas é fato Olha O orçamento Que tinha provado Com o cliente Não ficou Ficou mais alto Não conseguiu entregar Ele tinha que mandar A fonte Para o fornecedor Que aí não chegou A nota Que tinha que ir antes Porque não sei quem Ia ter que trazer Não foi A mídia Que ele tinha brifado Ele brifou com a verba errada E aí não conseguiu Nada andou Mas sabe o que é nada Nada andou Andou Aí volta ele Olha só Vou te pegar um fia Termina aí Termina Agora é cagada Agora com dois dias Para a gente terminar Mas enfim A verdade É que cada um Tem a sua função E tem seu expertise E nesse caso Nessa rodinha Quem faz ela rodar Quem põe ali a força E fica Indo Um no outro E falando E negociando com um Não diminui essa verba aqui Não não A tua estratégia está bacana Mas a gente precisa diminuir Porque a gente precisa ir para lá Não 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 Olha só Gente Na boa Não dá para ter Essa quantidade de ilustrações Porque se a gente está tendo Cinco anúncios Como é que você vai fazer Dez ilustrações Não tem nem onde botar Né Então Parece operacional Mas no final É um trabalho Que faz muita diferença Para o que vai chegar Porque o primeiro O kick-off É o mais inteligente Mas como você vai organizar isso E o approach Que você vai ter Com cada disciplina E o argumento Que você vai usar Com cada um deles Porque agora não é só mais a criação Você vai ter que ter argumento Para cada um deles Isso faz de você Um belo negociador E um negociador inteligente De novo Ô Jesus Mais um Então E aí Para fazer essa rodinha geral O que a gente tem Gente Olha só Ser autoridade Né Entender mais do que o próprio cliente Sobre a comunicação Do negócio dele Né Quando eu falo ser autoridade Por quê? Quando você entra Eu vou dar um exemplo Até do cliente atualmente Que eu atualmente cuido Né Que é a Sarah Johnson Ele é um cliente muito Riquíssimo de conhecimento Né Zilhões de pesquisas Enfim É Você tem 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 Você aprende muito de logística De business Você passa a entender O que é distribuição ponderada Distribuição numérica É Cada ponto de share é disputado Em cada área Nielsen Então Tem uma Tem um lado Uma carga de negócio Muito grande Que para o atendimento É sempre bom Porque eu acho que dá um background Muito interessante Para você mesclar isso Com a comunicação Que realmente interessa É E aí Nesse caso Quando a gente chega lá Primeira vez que eu cheguei lá Há seis anos atrás Eles falam dialeto Né Gente Não Porque aí A área 3 Que é a distribuição 1.1 E ganha penetração E desse Eu falei Gente Tu não sai é justa Fala de penetração Tipo O nome das O nome das Das categorias Era cama Camp Eu falei Não Porque a penetração Na cama Eu falei Como assim Né Então É aquele desespero Eu começo a dar um cacete Nenhum do que eles estão falando E aí Conforme você vai Vai entrando Né Você vai entendendo O dialeto Né Da empresa E tal E você vai Entendendo O que o concorrente faz Você vai mergulhando nisso E eles percebem Que você pesca Isso que você entendeu Você passa a ser Muito mais ouvido Então Qualquer cliente Ele vai respeitar O atendimento Que ele achar Que sabe Mais do que ele E isso é uma verdade Porque assim Se eu conseguir Provar para ele Que eu consigo entender O que ele está falando Do negócio dele Né Ele vai começar A acreditar Na verdade Não Então eu preciso entender Do que ela está falando De comunicação Que é o negócio dela Eu preciso entender E isso Essa relação De confiança Você só estabelece Na hora que você prova Para ele Que você sabe Muito sobre aquilo E aí não só Entrar Mergulhar Lá no Saiu de novo o negócio No business dele Fico com medo De dar uma gafa No business dele Né Mas é basicamente Também entender O que o mercado Está fazendo É olhar O que o concorrente Está dizendo Quais são os claims Que eles chamam Quais são as promessas E os claims Que eles estão usando Teve um fato novo Teve um CEO Da Procter Que entrou numa revista Falando que vai investir Mais não sei quantos milhões E aí você chega lá E fala Olha só A gente vai ter um lançamento De não sei quantos milhões Agora Para esse ano Eles estão prometendo Mais 15 lançamentos Nos próximos 3 anos Então Isso tudo Faz muita diferença E não só faz diferença Para inglês ver não Faz diferença No seu dia a dia Porque se você Conseguir ter essa confiança E se você conseguir Efetivamente entender Você ganha respeito No cliente E na agência Você passa a ser Autoridade na agência Ninguém vai fazer nada Ninguém na agência E a letra está aqui Pode provar Se não provar o taco O microfone nela Mas ninguém na agência A Sarah também Que a minha estagiária Está lá Levanta a mão Sarah Ninguém na agência Toca nada De Johnson Sem falar comigo Ninguém na agência Vai fazer isso Sem falar comigo E assim Não precisa falar nada Não vai mesmo Porque antes de chegar Eu pensei Cláudia Para a gente fazer Uma coisa assim Assim O que você acha Isso está de acordo Isso está de acordo Com o target Isso está dentro Do arquétipo Dessa marca Fala com a marca Fala com esse branding Não vai ter Então isso Na verdade Como eu falei Não é só para inglês ver Facilita a vida E realmente você se torna Uma autoridade Naquele assunto Ter profundidade Essa frase eu falo mesmo Porque assim Eu já vi muitos casos Do atendimento Às vezes se questionando Com a criação Falando assim Ah mas o cliente Mandou um briefing Super ruim Desculpa Não é o cliente Que faz o briefing Não é o cliente Que faz o briefing É o atendimento Então se o briefing ruim A culpa é do atendimento O atendimento Tem que fazer um briefing bom Se o cliente Não sabe passar briefing Então é mais trabalho Para o atendimento Aí que ele tem que Sentar na frente dele E sugar Tentar entender Porque às vezes Eles não tem o poder De articulação É muito bem Eu vou contar Eu atendimento Não vou falar nomes Porque eu não sou maluca Quer dizer, sou Mas não tanto Não rasgo dinheiro Eu tinha um cliente De varejo Que eu adorava Trabalhar com ele Adorava Eu estou completamente diferente Hoje é uma multinacional Focada em produto Completamente Voltada para business E eu tinha um cliente De varejo Que era aquela coisa Vamos lá 20 betas por dia Indo para a Rede Globo Mais 20 Indo para a Record Mais 20 para SBT Encarte Enfim E esse cliente Ele era Uma figura Enfim A gente é amigo até hoje Ele mexe Ele me liga Fala comigo Eu gosto muito dele Mas ele não tinha Menor conhecimento De nada De comunicação E de agência Mas nada Então teve uma vez Que eu fui lá Estava apresentando Na verdade Um plano de mídia E aí ele Estava lá falando Não Então tá Claudinha Claudinha Olha só Olha só E coçava o saco Eu não vou fazer isso aqui Porque não é legal Olha só Claudinha Está aprovado Está aprovado Aprova ele Aprova ele O terceiro flag Aí por três segundos O que é flag Cacete Meu Deus do céu Tem um termo novo Não sei o que é Esse cacete Era o flight O terceiro flight Gente É uma delícia Então enfim Então não necessariamente O cliente vai saber Falar claramente O que ele quer E às vezes ele vai falar Uma coisa Que é exatamente O que ele não quer Mas ele está achando Que ele está falando O que ele quer É simples assim E aí a gente vira Um pouco psicólogo Na verdade E um dos Eu acho que uma das Grandes habilidades Que o atendimento Desenvolve na vida Que o bom atendimento Desenvolve na vida É ter essa sensibilidade Para entender Quem é a pessoa No cliente Que ele pode confiar Quem é a pessoa Que ele pode confiar Naquele momento Naquele job Mas daqui a pouco Fica tranquilo Que ele já vai virar as costas Vai fazer outra coisa Quem é aquele cliente Que você não pode confiar nunca Quem é aquela pessoa Que vai estar do teu lado Ali porque você Se a gente se errar Ele vai estar junto Então essa sensibilidade Para entender Aquele ser humano O teu interlocutor É um desenvolvimento Que você tem que fazer Ao longo do tempo E é necessário E aí quando você Consegue essa sensibilidade Você capta Você consegue Tranquilamente captar O que aquele cliente Está querendo dizer Para você Porque às vezes Não é E não é de maldade mesmo Ele está achando Que ele está sendo claro Que ele está falando Exatamente o que ele quer Ele está falando o oposto E aí se você E aí se você simplesmente Pegue a nota E leva Pronto Vai o time sheet Todo para o cacete Eu ia falar para o caralho Mas deixa o cacete mesmo E vai o time sheet Todo Porque você já gastou Aquele tempo Seu Da criação Da mídia Da produção Porque não foi Nada daquilo Nada daquilo Que ele queria E você não soube ler Isso Então na verdade Ter profundidade É realmente ir lá Escarafunchar Sugar dele Sabe E perguntar de novo Não olha só Espera aí O que você falou Porque às vezes Ele começa a falar Uma faz Não eu quero uma coisa Super criativa Impactante Ótimo Eu tenho desafio Para você Ai não Desafio não Desafio Tem umas palavras Que são Aprenda Anota isso aí Desafio ótimo Tenho um desafio Para você Eu quero uma campanha Super impactante Começa assim Criativa Muito criativa Muito Muito criativa Muito Super criativa Ai você vai lá Ai conforme ele vai falando Na mesma reunião Ele vai falando Ele fala assim Então Olha Eu não quero nada Que fuja do tradicional O slogan Na mesma reunião Tá Ele começou assim Terminou de outro jeito Então você já vai entender Já entendeu Que se você vier com alguma coisa Revolucionária Não vai colar Porque não vai Então você começa a fechar E fala assim Ó bom Não sei o que é o tradicional Mas eu posso fugir disso aqui Mas até onde eu posso ser criativo Quais são os pólises Que eu não posso avançar Qual é o sinal Que eu não posso avançar Então na verdade Ter essa sensibilidade E apertar isso Para que aquele briefing Saia o mais assertivo possível É tarefa do atendimento Não espere que o cliente Vai te entregar de mão beijada Porque não vai Eu só tive três Três clientes Que faziam briefings Irretocáveis Você não precisava Perguntar Até porque eles têm Outras coisas para fazer Eles não são Normalmente não são Formados em comunicação A gente é que tem que explicar Como é que se faz um briefing A gente passa modelos de briefing Então ele está com uma série De afazeres Então não espere isso dele Não joga essa responsabilidade Para ele Porque ele não vai Entregar dessa forma E quem vai se ferrar Lá na frente É você Organização de pensamento E operacional O que acontece Isso é importante Eu acho que Aquilo que eu já falei No começo Como é que você junta Essas plantas Para que seja uma coisa Uma campanha impactante Bacana Para a agência Mas ao mesmo tempo Que seja Um bom negócio Para o seu cliente Então assim É óbvio Que às vezes você chega Com uma core idea Ou com Um budget Um orçamento Um custo Uma verba Que é X E aí cara A criação vem Com uma ideia Mas é do cacete Sabe aquela ideia Que você baba Que você fala assim Nossa Isso não vai caber Na minha verba Nem no meu prazo Mas cara Como é que a gente pode Fazer para operacionar E tu junta dali Junta de lá Aí negocia ali Aí vira para o cliente E fala assim Olha Eu te apresentar Sexta-feira agora Mas eu preciso de mais uma semana Você vai gostar Do que eu vou trazer Mais uma semana Confie em E ele confia Ele vai confiar Porque você já estabeleceu Essa relação de confiança com ele E aí você vai E você faz um show Ele vinha esperando X E você vai trazer X mais Y Porque você vem E dá um show Foge um pouco da verba Foge um pouco do prazo Mas é factível Você sabe Que aquele gap Que entra a verba E o prazo Que você acabou não entregando É um gap tolerável Para ele O atendimento Ele tem essa noção Ele precisa ter essa noção Do que que pode Agora não dá Se eu tenho uma verba De dois milhões Para fazer um projeto E eu chegar com um projeto de dez Isso não vai acontecer Então Na verdade Essas nuances Subverter boas ideias A prazos E a orçamentos Engessados Não é legal O atendimento Precisa ter essa flexibilidade Ele precisa saber Até onde ele pode ir Até onde ele pode abrir Porque ele precisa O atendimento Ele precisa ter a agência E o trabalho criativo Que sai da agência Como sua prioridade Vai ser agradar ao cliente Ele tem duas prioridades Na vida Que é O objetivo da agência O existir da agência E obviamente Trazer um bom resultado Para o cliente Porque ele vai ser cobrado Lá na frente Também se ele defende Irresponsavelmente Uma coisa que não vai cumprir Com o objetivo de negócio Lá na frente Quando tiver o pós-bio A análise de xé Fala assim Olha só maluca Tu me fez comprar Aquela campanha E olha aqui o resultado Então essa organização De pensamento De você pensar E entender Qual é a relação Custo-benefício De cada um dos projetos É importantíssimo Para que o trabalho Saia bacana E obviamente operacional Porque se o atendimento Não for organizado Babou Esquece Esquece que vai dar Aí eu falo O ditado que eu uso Lá na agência Para as meninas Se tudo der certo Vai dar merda Porque não vai ter jeito Pode esquecer Ser poliglota Como é que Como é que um atendimento Pode fazer aquela rodinha Rodinha toda de girar Se ele não entende De marketing de relacionamento Como é que ele vai debater lá Com a gerente de marketing De relacionamento Sobre CRM Enfim E chegar lá e falar com ela Não, eu acho que não pode ser isso Eu acho que o banco de dados Tem que ser de outra forma Não, eu acho que a arquitetura De informação desse site Não está bacana Se ele não entender disso Como é que ele pode negociar Se você falar assim Eu estou achando que isso está caro Está caro Não vou apresentar isso Está caro Vamos voltar no fornecedor Tem outro fornecedor Mais barato Que vai entregar um trabalho tão bom Está caro Se ele não entender Se ele não entender De produção Se ele não entender E eu não estou falando Minimamente não Estou falando medianamente No mínimo De produção E de todas as disciplinas Que há Que a sua agência Abraça Entrega Ele não consegue Ele não consegue fazer a roda girar Porque aí o que vai acontecer Ele chega lá na criança E fala assim Olha Então Mas o pessoal De produção online Diz que não consegue Produzir Isso que vocês estão pedindo Como não consegue Aí começa Como não consegue Você já fez essa caralho Aí tu vai e volta lá Aí fala assim Olha só O pessoal da criação Diz que já fez Não fez não Como que já fez Quero que me prove Que já fez Aí volta lá É lindo Fica um garoto de recado Então não dá Você só vai conseguir Fazer essa roda girar Se você conseguir falar A língua de todos eles E aí você consegue Se negociar Com um e com o outro O que é importante O que pode segurar O que pode Não Isso aqui esquece Abandona Não vai Não vai Não vamos entregar isso Esquece Ou não Vamos perseguir isso aqui Eu vou falar com o departamento A gente fecha lá E cara Sonhar com o pé no chão Alguém tem que segurar O bônio sem freio Alguém tem que ser O guarda-mal da história Deu-me com medo Vem com aquelas verbas Astronômicas Então A gente tem uma verba De 500 mil 500 mil Fazer um projeto Aí chega lá Então eu pensei Numa campanha de online Com a Gisele Bint Meu amor Você não paga nem o cachê dela Que ela não vai pagar Nem o cachê da figura Então não dá Então alguém tem que Na verdade segurar Segurar prazo Que às vezes chega assim Não, mas nesse prazo Eu não consigo Quanto mais tempo Preciso mais de dois meses Desculpa Não vai ter Né Então Alguém tem que segurar Realmente Tem que sonhar junto Não é pra ser chato Não é pra ser engessado Não é pra falar não O tempo todo Não é pra banalizar o não É realmente Pra ter um poder De análise De avaliação Até onde você pode ir Até onde você pode ceder Até onde você pode voltar Não vou entregar nesse prazo Vou passar a sua verba sim E até onde a gente fala Pra criação Pro planejamento Pra mídia Esquece galera Porque não dá Então esse freio de mão aí Quem puxa É o atendimento E aí Eu gosto dessa figurinha Do David Govias Que tá lá o atendimento Quietinho Aí ele lá Quietinho Lilde Todas as disciplinas Aquela rodinha Todo mundo Da mesma sala Todo mundo Todo mundo Todo mundo insatisfeito Com o prazo Com o orçamento Entra o atendimento Pra poder dizer Não, vamos fazer assim Assim Assado Cozido e sopado Então é um E aí Segurando a rebordosa De todo mundo Mas aí Eu costumo dizer Tem um ditado que fala Contra fatos Não há argumentos Ah, sim Ah, sim Ah, sim Mas é mesmo Pode dizer Vamos virar O ditado aí Contra argumentos Não há fatos Nada é impossível Se você tá bem argumentado Se você tem um bom conteúdo Se você tem Se você consegue explicar A pessoa O teu interlocutor já fala Tá, tá certo Não dá nem Concordo Não dá nem pra Pra andar Você tem toda a razão Então Argumento 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 Não adianta Chegar lá Voltar Ou pra mídia Pra criança Não, não aprovei Por quê? Por exemplo Se eu chegar pra mídia E falar assim Não aprovei Sabe por quê? O gerente de produto Não gosta da Ana Maria Braga? Eu tinha isso Nesse mesmo cliente de varejo Era, enfim O target era dona de casa BC E aí A gente tinha Tática de mídia Inclusive na programação Tinha lá Ana Maria Braga E ele fala assim Eu não gosto Daquele papagaio Quero tirar Ana Maria Braga Eu já tinha intimidade com ele Você não gosta Mas seu público gosta Deixa isso aí Vamos lá Passar pra outro Vamos passar pra outro negócio Aí filhinho Vamos lá E aí vai Eu não posso voltar pra gente E falar assim Sabe a tática toda Que você pensou aí Que você rentabilizou Os TRPs Que está super bem adequado Na estratégia Você vai direto E esquece Porque não gosta do papagaio Não dá, né? É impossível fazer isso Então argumento É tudo E quando você tem esses argumentos Tanto com cliente Quanto com agência Você passa a ser respeitado Tua vida fica muito mais fácil Seu trabalho fica muito mais gostoso E é muito gratificante Quando a gente consegue Sentar numa sala Com todas essas pessoas Que são profissionais respeitáveis E que a gente respeita Que a gente gosta de trabalhar E você se sentir parte desse grupo E você se sentir ouvido E você se sentir respeitado Então, e assim É muito gostoso Poder trocar com essas pessoas E aí Pra terminar Receitinha de bolo Receitinha de bolo Aquelas receitinhas De vó, né? Que chega falando Ah, termina a palestra Aquelas mulheres chatas Mulheres chatas, né? Que chegam na palestra Então Pra ser um bom atendimento Tem que Enfim Mas vamos lá Vamos fingir a regra Antenado Atendimento Não pode achar De novo A gente falou lá na frente De criar Atendimento tem que estar Dentro das redes sociais sim Atendimento tem que twittar Atendimento tem que ver O que está acontecendo lá fora Atendimento tem que ir a evento Atendimento tem que ler revista Atendimento ver o que as outras agências Estão fazendo Estão produzindo de peça criativa Atendimento tem que curtir a criação Tem que entender de criação Tem que olhar a mídia Tem que conversar com mídia Tem que ver Quais são as novas mídias Que estão surgindo Então tem que estar antenado Organização Condição sine qua non Não dá É impossível O atendimento não ser organizado Coitado Ele vai Vai se matar Ser criativo Até pra apresentar É engraçado Quando você já conhece o cliente Você já sabe exatamente Qual o approach Que você vai dar Naquela campanha Porque mesmo que a campanha Esteja certa E com os conteúdos Corretos E com a explicação correta Tem a promessa certa O reason to believe certo A campanha está toda adequada Toda certinha Dentro do core idea Dentro da marca Tudo bonitinho Do que se espera da marca Ainda assim É interessante Quando você desenvolveu Esse poder de análise Sobre o cliente Sobre o cliente Porque quando você chega Você sabe exatamente Como que você tem que fazer O approach daquela campanha Se você tem que chegar Sendo um pouco mais engraçado Se você vai ser um pouco mais emocional Se você vai pegar e falar assim Olha, lembra daquela campanha Que você me elogiou Um tempo atrás Que você achava legal Pois é A gente deu uma revisitada Porque eu acho que pode ser Uma coisa bacana A gente deixou de explorar lá E a gente está aprofundando mais aqui Então Esse approach Essa forma de apresentar É criatividade também Sabe O atendimento tem que ser criativo Tem que ser criativo Na forma com que ele coloca Dentro da agência E o meu cliente Como ele coloca Os seus argumentos ali dentro Isso vai fazer toda a diferença Até para a receptividade Desse interlocutor Ele vai ouvir Com menos resistência Com mais boa vontade Justamente por conta disso E ter poder de argumentação Que eu já Enfim Deixa eu ver no molhado Que eu já falei aqui Que eu acho que é super importante E sem isso A gente não consegue Não consegue mesmo Oi, Cláudio Você falou que é diretora Da conta da Johnson Na Giovanni E eu vi em algum lugar Que a Perdemos Perdemos Ah, perdeu? Na verdade Não perdeu Você respondeu Na verdade Essa conta Está na Porque o nome da Giovanni É Giovanni Mas Draft FCB É quase uma equação matemática Soletrar esse e-mail É ótimo Quando a gente tem que falar Por telefone Qual o seu e-mail? Depois você coloca ali De novo É uma graça E essa conta Ela está na FCB Há 58 anos É isso que eu ia perguntar Eu ia fazer 60 Quase isso Mas enfim Enfim Foi uma decisão lá de fora Era uma conta Que ela é alinhada internacionalmente Teve uma concorrência lá fora Havia alguns problemas Vindo já da nossa matriz em Chicago Que a gente Brasil, Argentina E África do Sul Que são Países Com cunho muito criativos De referência Dentro dessa conta Na verdade Os principais Que a gente chama De champion countries Nos projetos Eles Reclamavam muito de Chicago De algumas coisas De alguns policies Umas coisas que eles faziam Chamadas Rumble Criativa Não sei se vocês já ouviram falar Que como diz O meu amigo André Lima O Rumble Criativa Nada mais era Que você botar Bichos exóticos De todos os lugares do mundo E uma criaia Numa sala Ele pegava criativos De todos os lugares do mundo E botava para criar Mas tudo era muito podado Tudo muito engessado E a gente estava vendo Que a comunicação Estava ficando velha Em pessoal Sob o argumento De saving econômico Saving de produção A gente tinha que ter produções Por exemplo Que pudessem ser exportáveis Então eu não podia ter diálogo Com câmera Eu tinha que ter Sempre locução em off É a mulher com ride Não podia falar Era muda Então é uma beleza Porque você não consegue criar Nenhum vínculo emocional Com a consumidora Quando você começa A universalizar demais Você perde um pouco Tudo tem limite na vida Cultura Cultura não se universaliza Você pode universalizar Algumas promessas Algumas fatias de negócio Mas cultura você universaliza Quando eu estava na faculdade Tinha um caso Que Enfim Quando eu estava na faculdade Tinha um caso De um lutador Havaianas Antes de Havaianas Virar o sucesso que era Que antigamente Havaianas era Sandal de peão Era o tempo de vocês Mas vendia na feira Só tinha Com a coisinha azul E com a coisinha preta Era isso Havaianas E aí É o maior case De reposicionamento Que eu já vi na vida Porque realmente é uma coisa E aí Havaianas queria Entrar no mercado Do Nordeste Só que lá no Nordeste Eles diziam Que era a cidade de bicha Havaianas Era a cidade de bicha E aí Falava isso Enfim Que era um grande preconceito Aí o que eles fizeram Eles pegaram Na época Lá atrás Anos 80 Antigamente Tudo politicamente incorreto Pegaram um cara Que era um lutador Um cara lutador De cidvalitude De boxe Chamado Luizão Todo mundo respeitava o Luizão O Luizão era foda Pegaram o Luizão Para fazer o comercial Dos Havaianas Botaram o Luizão lá Porque Havaianas Não solta as tcheras Luizão lá Fortão Macho Coisa linda Conclusão Passaram a chamar o Luizão de bicho Então Tem aspectos de cultura Que não adianta Você não muda Você tem que ir pela tangente Você não bate de frente Vai em rota de colisão E Chicago não fazia isso Não estava fazendo E a gente viu Que essas coisas iam acontecendo O cliente local Está super chateado Ele realmente Tem uma relação muito boa Com a gente aqui no Brasil Foi um chororô danado Eu estava viajando Quando saiu a notícia O meu chefe de Chicago Fez o favor de me ligar Às três da manhã Falando para mim Existem três pessoas no mundo Que eu gostaria de dar A notícia Antes que saísse Que soltasse o e-mail Que o Loris Que é o presidente Ultra galáctico Da Draft Tem sobrenome A agência Antes dele soltar Então tem três pessoas Que eu queria falar E uma delas era você Eu respondi para ele Tem três pessoas Que eu queria que não me ligasse Nas minhas férias E uma delas era você Você ligou, né? Fazer o quê? Mas é verdade A gente fica com a conta Até 30 de novembro Devemos autorizar ainda Alguma coisa em dezembro Alguma coisa em janeiro Mas a conta sai 30 de novembro Era justamente isso Porque a Giovanni Atendia a Johnson No mundo todo, né? E como é que era Assim, criar Isso Beio que universal De ver Para Chicago Para a reunião Um inferno Criar para tudo Não, tinha um lado Que era bacana O que eles faziam? Eles dividiam, na verdade Os projetos E os briefings, né? Em países De acordo Com o seu aspecto O quão avançado Aquela categoria Estava lá Qual o nível de penetração Por exemplo Da categoria de air care Glade, né? Quanto que aquilo Estava disseminado Para aqueles consumidores O cenário econômico Do país E a promessa Que a gente podia ter E a promessa Que a gente podia ter Então, quando eles pegavam isso Eles reuniam esses países Aí eles elegiam um país Que seria o champion country O brasileiro champion country Quem coordenava era eu Então, o briefing, né? Que era um briefing Chamado de bar Best advertising É uma frescura do cacete Best advertising results Eu acho que Para mim Porque todo mundo é alcoólatra E a bar Só tinha isso Mas, enfim E aí a gente faz Era responsável Por desenvolver isso Por avaliar O que eu tinha De material de pesquisa Desses países Para chegar a um denominador comum E sair com uma core idea Para todos eles E aí Um ou dois países Criavam E a gente escolhia Alguns roteiros E ia para teste Porque a Johnson Não coloca nada no ar Sem fazer quanti e quali Na ordem inversa Quali e quanti Mas depois se você quiser Eu falo mais Só vendo como é que dói Só vendo mesmo como é que dói Trabalhar em Madureira Viajar a Cantareira E morar em Niterói